Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores, TV Alesp, volto agora ao grande expediente para tratar de um tema aqui do estado de São Paulo, um tema que é muito caro. O jornal Foda de São Paulo publicou hoje uma matéria com o seguinte título Sob Dória, área social está entre as mais atingidas por corte em São Paulo. Infelizmente, o governador João Dória optou por cortar nas áreas sociais para aqueles que mais precisam e gastou mais, inclusive com comunicação que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, o relato feito pela Folha é impressionante, porque em alguns casos até o Bom Prato foi atingido. Eles tiveram que distribuir senhas ou, pior ainda, cortar ou impedir que as pessoas pudessem comer, ainda que no horário do funcionamento, que é até as 13 horas. Em compensação, o governador tem gasto recursos com publicidade. 97 milhões já foram gastos até agora, até o mês de agosto, com propaganda e publicidade. Aliás, ele fez um vídeo com relação à segurança, o coronel Telhada deve ter visto, que ele diz que a segurança é a principal preocupação do governo. Fez um vídeo cinematográfico, gastou mais de 12 milhões com o vídeo. Aliás, se ele continuar assim, ele pode concorrer ao Oscar. Eu acho que ainda dá tempo de ser selecionado para o próximo Oscar. Até porque tem gasto muito com publicidade que, na realidade, não condiz com a realidade. Nós temos visto o que tem acontecido com o pessoal que trabalha em Uber, nós temos visto o que tem acontecido com policiais militares. Major Meca falou aqui que o policial seca a roupa em casa, seca atrás da geladeira, de tanto medo que tem. Esse é o governo do João Dória. E, por outro lado, gasta em propaganda. Eu falei desse vídeo, que, aliás, eu queria registrar aqui, senhor presidente, que nós estamos representando ao MP essa propaganda de 12,7 milhões, que tem como objetivo principal vender ao povo brasileiro, que a polícia de São Paulo é uma das melhores do Brasil. E essa peça publicitária está muito clara, que é para fazer parte de um projeto de disputa eleitoral. Aliás, o governador Dória já queria ter disputado a presidência da República o ano passado. Só não disputou porque o governador Geraldo Alckmin o impediu. Ele tinha ainda o comando do partido e inviabilizou o então candidato João Dória, que acabou saindo candidato a governador, fez uma dobradinha bolsodória, com a ajuda de muitos aqui, e ele se viabilizou e ganhou a eleição. E agora, de novo, ele tem um projeto, ser candidato a presidente da República. Esse é o grande objetivo do governador João Dória. E, para isso, ele vai repetir a estratégia que utilizou na cidade de São Paulo. Fake news, gastar recursos com propaganda, cortar nas áreas sociais. Tentou cortar na cultura, não conseguiu, mas tem cortado em outras áreas. Cortou no Viva Leite, cortou nos programas sociais, já falei do Bom Prato. Esse é o governador. E aí, o que eu tenho percebido, principalmente nas viagens que temos feito, fui agora a Ribeirão Preto para fazer a audiência do orçamento, e, na volta, comecei a observar a quantidade de placas que o governador tem espalhado, pela cidade e pelo Estado. Eu queria pedir para o Machado, se é possível a gente começar a projetar. Vamos lá. Rodovia Anguera, próximo de Ribeirão Preto. Implantação da base de serviço de atendimento ao usuário. Sal. Rodovia na rodovia, SP 330, 226 mais 50 a norte. Vamos para a segunda foto. Conservação rodoviária de São Bernardo do Campo. Mais uma placa. Outra. Implantação de infraestrutura em parte da Viela Norte, Jardim Mangário, município de Sete Barras. Outra. Mais uma placa aqui dentro da Unicamp. Mais uma. No monotrilho da linha 15 Prata. Tem pelo menos umas seis. Mais uma. Na futura estação Vila Sônia, na linha amarela do metrô. Outra. Mais uma. Na Rua da Consolação, no Instituto Clemente Ferreira. Reforma e adequação de rede elétrica. Outra. Essa aqui é em Ribeirão Branco, na SP 249, em Itapeva. Mais uma placa. Outra. Nesse ano, o governo Dória gastou até 2 de 10 de 2019, 97 milhões, segundo o Sigel. Pode passar. Infelizmente, a rodovia de Ribeirão Preto tem duas fotos. Essa que indica que ele vai implantar o sal. E depois a gente descobriu qual foi a implantação. Um container. Um container. Ele não construiu uma base. Ele fez um container. E está lá. As pessoas estão lá dentro desse container para poder ser atendida. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver. É impressionante a quantidade de placas que esse governador tem plantado. O governador João Dória pode não fazer absolutamente nada. Mas conseguiu. E eu vou dizer como. O deputado Zé Américo sabe. Pode me ajudar. As licitações, as contratações de empresa, já embutem a divulgação das obras. Então, a colocação de placas passa a ser de responsabilidade daquele que ganhou a licitação e que precisa divulgar a obra que está sendo feita. O que faz o governador? Ele tem trocado placas, inclusive de obras, de 2017, de 2018, que não são desta gestão. Ele resolveu padronizar. Ele pegou placa de 2017, 2018 e mudou para a placa azul. Dinheiro do contribuinte. Que, aliás, nesta representação da propaganda sobre segurança, nós também estamos pedindo que o Ministério Público investigue gasto com o Aldor. E é impressionante como brota o Aldor. A gente mostrou alguns aqui. Eu, na próxima, vou mostrar o resto. A gente tem em Itapeva, a gente tem em São Paulo, a gente tem no litoral. Em todos os lugares, deputado Abebel, tem Aldor. O governador Doria está transformando o estado de São Paulo em uma verdadeira plantação de placas. É impressionante. É o que é possível o governo fazer, plantar placas. Porque aumentar o salário de policiais, de professores, melhorar a situação da saúde, da educação, está difícil. Plantar placas é mais fácil. É mais fácil fazer propaganda do que realmente fazer obras e realizações. Infelizmente, infelizmente, o estado de São Paulo tem um candidato a presidente da República que só pensa na disputa eleitoral. Quem paga o pato são os que mais precisam. Nós temos 3,3 milhões de empregados no estado de São Paulo. A própria secretária Patrícia Herre reconhece que, se considerarmos aqueles que pararam de procurar emprego, aqueles que estão em subemprego, são 10 milhões de pessoas que estão desempregadas. 10 milhões. E 97 milhões foram gastos em propaganda. 97 milhões que poderiam ter sido distribuídos para a educação, para melhorar as escolas estaduais, que poderiam ter sido distribuídos para o Bom Prato, para a volta do Viva Leite. Esse é o governo do estado, o governo João Dória, que está preocupado em disputar as eleições, que tem como preocupação maior a propaganda, o fake news. Esse é o governo do estado de São Paulo. Nós precisamos parar aqui nessa Assembleia de amenizar a situação do governador. Nós precisamos fazer um debate sério. Tem vários projetos que estão na pauta. Temos um projeto agora de empréstimo para o Rio Tietê. Esse é um debate que nós precisamos continuar com ele. Agora chegou outro, que é empréstimo para Tamoios. Aliás, a obra da Tamoios precisa ter lupa, porque lá também teve corrupção, lá também teve desvio de recursos. O Ministério Público pediu para que os documentos da Dersa, que envolvem denúncia de corrupção do Paulo Preto, que não sejam destruídos. Eu tenho dúvidas se já não foram. Porque a tentativa é sempre de colocar embaixo do tapete, esconder, acabar com as denúncias, evitar que se desdobrem em processos, em criminalização. Infelizmente, infelizmente, tem sido assim. Espero que mude, deputado Zé Américo, espero que mude. Para isso, nós temos que ser mais duros e cobrar mais aqui. Aliás, nós precisamos voltar a pedir a CPI da Dersa. É fundamental. Porque a CPI da Dersa pode ajudar a colocar a luz naquilo que o PSDB, ao longo dos 24 anos, tentou esconder com uma peneira. É impossível que a gente esconda a corrupção, os desmandos do PSDB com peneira. A quantidade de desvios são muito grandes. E nós precisamos cobrar todos os dias aqui que se esclareça desvios da Dersa, da CPTM, do metrô, das obras do Rodoanel, dos contornos lá na Baixada. É fundamental que se esclareça. Nós não podemos deixar passar batido. Nós estamos há sete meses dessa legislatura. Temos tempo ainda, suficiente para apurar todos os demandos do PSDB. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.